Em cada canto a minha casa era melodia Minha mãe só costurava ao som da rádio nacional Eu sabia adivinhar os instrumentos Que inventavam as canções sem versos As notas emprestavam prantos, risos, fantasias Cavaleiros encantados, reis, princesas e dragões Invadindo a sala ao som daquela orquestra Lírios, radaméis aos seus peraques Quando vim o entardecer ao som da ave maria Provocando o contracanto das cigarras Era o dia anunciando o seu final Pela voz da rádio nacional Quando vim o entardecer ao som da ave maria Provocando o contracanto das cigarras Era o dia anunciando o seu final Pela voz da rádio nacional As notas espalhavam cores, dores, alegrias Cavaleiros encantados Cavaleiros encantados, reis, princesas e dragões Invadindo a rádio nacional Invadindo a sala ao som daquela orquestra Os garotos, os vidais, venezes Eu cresci, tendo você na minha cabeça Percorrendo sonhos pela vida inteira São eternas São eternas as canções Não tem igual As canções da rádio nacional Eu cresci, tendo você na minha cabeça Eu cresci, tendo você na minha cabeça Eu cresci, tendo você na minha cabeça Percorrendo sonhos pela vida inteira São eternas as canções Não tem igual As canções da rádio nacional